Oi, gente, tudo bem? Eu sou Maria Clara. Eu sabia. No vídeo de hoje é o quê, mãe? É um vídeo do teu... Aniversário. Quantos anos? I'm gay. O que você está fazendo hoje? Onze. Então, hoje você está te... Parabéns. Hoje é... É meu aniversário. Hoje está, amor. E o que tem, hein? Olha, você está cozinhando a carinha. Uma pizza. Doce. E um... Abra lá o pacote também. Porque a gente fez uma... Um lanchinho. Temos... Lanchinho. Quantos que tem? Tirar os molhos. Hum, molho. Molho. Um box bem chique. Olha só. Lá do posto. No? É, olha lá. Olha, Lu. Um patrocínio aí. Pagando. É, faça uns patrocínio aí pra nós. Vamos dar comida de graça, hein? E uma... Panta. Ai, pera, logo. Abre o lanchinho pro pessoal, vem. Vamos dar um pro povo. Ó. 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 Um lancho. Um aniversário da Maria. Tietchan. Abre o teu, Maria, pro pessoal ver. Olha que bacana que é a embalagem deles, né? Um X. E vem um? Um molho. E uma pizza? Doce. Ai, eu até no pizza. Nossa, como que é o... Hum, é legal aqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse aqui é o X. E esse é o molho. É bom? Tá bom esse lanche? Tá. Quando você fizer aniversário, vai comprar um lanche desse também? Vou comprar. Então deixa eu ver como é que tá aí. Tá aí. Você vai dar quando? Claro. Tem mais. Eu achei. Olha só, pessoal. É delicioso. Não vai? Parece que tinha pingado tudo lá no episódio. Não é filhoso. Ah, esse aqui é do... Esse é o meu filho. Lindo. Ah, já tá cortando. Já tá cortando. Esse aqui é da aniversária. Tá cortando todo o motor, já não... É, é. É da ação. Tem que, né? É. Só pra dar um... É, leva lá e manda. Você lembra? Uhum. Então... Moiazinha. Moiazinha. Moia. Bom? É maravilhoso? Ó. E daí, Maria? Comeu tudo? Agora vai comer, Pete? Claro, né? Sabe o que é isso, pessoal? É um presente, né? Que eu ganhei de quê? Da tua amiga, né? Da minha melhor amiga. É. Verdade. A minha melhor amiga se chama Gabriele e ela me deu esse presentinho. Aqui, ó. Tá assinado. Para Maria. E tem um adesivinho bem bonitinho. Aqui tem o dinheirinho. Mas vamos ver. Primeiro, a cartinha. Papelzinho, né? Aqui, ó. Quer que eu leia? Leia. Oi, feliz aniversário, Beth. Hoje, neste lindo dia, uma pessoa muito, muito importante para mim está comemorando o seu aniversário de 11 aninhos. E essa pessoa é você, coraçãozinho. Hoje eu só quero te desejar um feliz aniversário. Que você tenha muitos anos de vida e que você seja muito feliz. E espero que mesmo depois de velhinhas, a gente continue sendo melhores amigas. Feliz aniversário assinado, Gabriele. Ai, que lindo, né? Olha que bonitinho, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.